Bom dia, minhas lindonas! Hoje eu vou levar vocês para passear um pouquinho nesse feriadão de Corpus Christi. Vamos passear um pouquinho na praça, vamos ver um pouquinho de feirinha. Vamos também na Praça de Emerval Barboa de Moreira para ver o que está acontecendo lá. Então, vamos que vamos! Segue o vídeo aí, meus amores! Tem coisa boa por aí! André, André, quer te gravar um pouco? Não, 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 não. Então, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Luca. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.